Quero a cada dia me aproximar de ti O meu maior desejo é te conhecer melhor Quero a cada instante poder te buscar Sentir sua presença e contigo falar Quero fazer tua vontade e escutar a tua voz Que a cada dia haja intimidade entre nós Quero mais renovo, quero mais consolo Quero poder sentir sobre mim a tua mão a me tocar Quero mais experiência, quero mais tua graça sobre mim Quero sentir sua glória em minha vida Mais de ti Mais de ti Mais de ti É o que eu preciso, ó Deus Mais de ti Mais de ti Mais de ti É o que eu quero a cada dia É o que eu quero a cada dia Quero mais renovo, quero mais consolo Quero poder sentir sobre mim a tua mão a me tocar Quero mais experiência, quero mais tua graça sobre mim Quero sentir sua glória em minha vida Quero sentir sua glória em minha vida Quero mais de ti Mais de ti É o que eu quero a cada dia O que eu quero a cada dia É o que eu quero a cada dia O que eu quero a cada dia Obrigado.